Os bandidos usaram maçarico para abrir buracos nos caixas. Do equipamento do Banco do Brasil, todo o dinheiro foi levado. Do caixa do Santander, eles não conseguiram acesso às cédulas. O assalto foi ao meio-dia nesta faculdade particular no bairro Recanto das Palmeiras. A instituição já estava fechando quando chegaram sete homens em dois carros. Armados de pistolas e uma metralhadora, eles renderam os dois vigilantes mais seis funcionários. Colocaram todos numa sala do setor administrativo e ficaram à vontade para fazer o arrombamento. Nós não temos conhecimento da quantia que foi subtraída, entendeu? Mas levaram tudo. Levaram todo o dinheiro dos caixas. A ação durou cerca de duas horas. Por ordem dos assaltantes, os reféns só deixaram o prédio às três da tarde. O caso será investigado pelo 5º Distrito Policial. Na manhã do domingo, os vigilantes prestaram depoimento. Ambos tiveram as armas roubadas pelos bandidos. Eram dois revólveres calibre .38 com 17 munições.